Fala meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui, como vocês já leram aí no título do vídeo para fazer um quarto de gêmeas opostas então vou fazer dois quartos um de gêmea mais pra uma irmã mais roqueira, mais gótica e outra mais pra Patricinha, mais... um... um doce Patricinha, né? Então espero muito que vocês gostem, vamos começar, né? Bom, vamos começar aqui pelo cômodo Prontinho, gente, oito por oito, tá bom? Aqui nas laterais, ó Tá bom? E vamos começar, gente Cômodos prontos, eu vou começar pela mais gótica E ok, vamos vir aqui primeiro em pisos e vamos colocar um piso meio gótico E vocês sabem que eu sou muito indecisa, então... E elas são irmãs opostas ricas Então, né, gente? Hum, eu sou muito indecisa, gente Então, eu vou colocar essa aqui, ó Que está aqui no início, ó Não Vou colocar essa aqui Tá bom, gente? Que eu acho que é bem bonitinho Tá, deixa assim E já... é, vou fazer dessa aqui primeiro Agora eu já vou vir aqui na parede Vou colocar aqui uma branquinha já, né? Que ia dar um tchan, né, gente? Bom, vamos começar aqui Vim em quarto aqui E já vamos colocar uma penteadeira escura Tá? Colocar desse lado de cá E ok, eu vou colocar uma penteadeira escurinha aqui Vou colocar mais pra cá E beleza, né? Bom, agora eu vou colocar a cama A cama não pode ser uma cama muito clara, né? Então, eu vou colocar... Vou colocar... Essa cama urbana bege Aqui no meio Tá bom, gente? Vou colocar... Vou colocar... Dois criados mudos Ok Acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo Vou tentar deixar... O menor tamanho possível E ok, gente Agora eu vou colocar uma gavetinha dessa aqui, ó Vampiresca Não, acho que essa aqui ficou muito feia, gente Vou colocar essa daqui, ó Arconair Sei lá, não sei pronunciar essa aqui, gente Acho que vou deixar aqui, ó É Ok Esse espaço ficou livre Então eu vou colocar aqui Um guarda-roupa Preto Bem aqui, ó Vai pra trás? Isso, bem pra cá Tá vendo, gente? E agora eu vou vir aqui em eletrônicos E vou colocar um computador Desse aqui pra ela, ó Tá bom? Não ficou tão bonitinho E a última coisa que eu vou fazer é vir aqui E pegar uma florzinha E pegar uma florzinha Vem aqui em novos itens E vou colocar um lustre preto Claro, né? Isso aqui E vou Acender Ó, prontinho Ficou assim Tá vendo, gente? Bem básico mesmo Nada muito tcham E ok Eu só achei que esse armário ficou muito pro lado Eu vou colocar aqui Isso, agora sim Ó, prontinho Talvez depois eu coloque um tapete Não Tá bom assim, ó Bem simples Depois eu mostro mais detalhado E agora O quarto Dessa daqui, né? Então vamos começar pelo piso novamente O piso vai ser um piso mais tchan Não é mesmo? Ó, vai ser esse piso aqui E a parede vai ser uma parede branca Igual a da irmã Não assim Não, não é assim mesmo Tá bom? A parede vai ser assim Bom, gente Tive que cortar aqui Mas ok Vamos lá A irmã Ela vai deixar bastante de rosa Então, ó Isso aqui é rosa Vou colocar aqui agora Pronto, gente Vou colocar o criado de mudo rosa Eu tive que cortar de novo Tá bom? E ok Olha, ficou assim E agora, gente Eu vou colocar Isso daqui aqui É meio nudizinho Porém é chique Então pra ela serve Eu quero esse armário aqui E a penteadeira Vai ser Essa daqui Vou tirar isso aqui Vou vender Vou vir aqui em Novos itens Vou pegar aqui Vou pegar aqui, ó Preciso de quatro espaços Um desse Um desse Um desse Um desse E um desse A gente ficou Tudo contrário Tá, né? Prontinho Quarto pronto Agora eu vou colocar Só esse Cheio aqui, ó E vou colocar Isso mais aqui Não combinou muito Então eu vou colocar E aí, gente Tá bom Tá bom sim Tá, agora eu vou vir aqui Em Árvores e plantas Vou pegar Essa planta aqui, ó Isso E ok Tá, né, gente Agora eu vou tirar Vou colocar isso aqui Vou colocar ali em cima Essas florzinhas Vou vir aqui em Eletrônicos E vou colocar Um computador Que vai ser esse Pronto Ficou meio Desorganizado Mas ok E agora o piso Vou mudar também Para um piso mais Com gosto dela, né, gente Ó, esse aqui Eu acho bem bonitinho E ficora Ficora Olha só Sem nem que língua Eu falei agora Aqui eu vou colocar Um Esse negócio aqui Rosa, claro, né Com certeza Bem Aposição Para o da irmã É, vamos dar o da irmã, gente Não Não, deixa aqui Esse aqui, ó Mas deixa assim É para o quarto Das irmãs opostas, né Então, gente Ficou assim Agora eu vou fazer Outro Separado De cada um Desses quatro, né Não ficou tão oposto Tá bom Mas eu gostei Bastante do resultado Olha só Ficou bem rosinha E um escurinho Gostei mais Do da gótica Confesso Mas eu vou mostrar agora Detalhadamente Para vocês Então Bora lá Olha Chega Música Bom gente, mais foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Beleza? E é isso Não esquece de deixar o seu like pra eu fazer Mais vídeos assim, construindo Coisas e mexendo pra vocês É isso, um beijão Assista os outros vídeos aqui no canal Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho É isso, um beijão e até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau Tchau